Tenho medo de te trair Tenho medo de me trair Me desfazer do que eu sempre quis Tenho medo de desistir Tenho medo de fracassar Medo da covardia Tenho medo da minha coragem Vendo a se esgotar De tão medroso me abandonar Tenho medo da noite Do dia seguinte Da escuridão Que é amanhã Tenho medo da estrada Da nossa ansiedade De correr De chegar tarde Tenho medo do amigo De me desligar do mundo Como se o mundo Não fosse o culpado Por tudo Tenho medo do assalto De não poder me defender Tenho medo da paz Que deve ser Morrer Tenho medo de te trair Tenho medo de me trair Me desfazer do que eu sempre quis Tenho medo de desistir Tenho medo de fracassar Medo da covardia Tenho medo da minha coragem Tenho medo da minha coragem Vendo a se esgotar De tão medroso De tão medroso me abandonar Tenho medo da noite Do dia seguinte Tenho medo da noite Da escuridão Da escuridão Que é amanhã Tenho medo da estrada Da nossa ansiedade De correr De correr De chegar tarde Tenho medo do amigo De me desligar do mundo Como se o mundo Não fosse o culpado por tudo Tenho medo do assalto Tenho medo do assalto Tenho medo do assalto De não poder me defender Tenho medo da paz Que deve ser Morrer Tenho medo da apatia Que em mim pode ser um segredo E eu não consiga mais nem sentir Medo Tenho medo do assalto Tenho medo do assalto Tenho medo do assalto Tenho medo do assalto Tenho medo do assalto